Oi gente, então eu vou gravar vocês me maquiando, mas primeiro eu vou passar o clima aqui pra ver o cabelo ficar cheirando Pronto, espalha bem gente Agora maquiagem Peidou a base Minha mãe vai me matar Tanto de base Uma espinha, outra espinha E outra espinha gente Tá na hora Gente, eu lembro de um vídeo De uma menina passar milhões de base Por isso que eu não quero passar Porque daí vai gastar muita base Da minha mãe Um Ui Gente, como que ficou feia Eu vou ficar linda Demais gente Por isso Que eu tô assim Ó Gente Uau 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 Pronto Vou usar pra passar uma base Gente Essa base tá muito lisa Pelo que eu pensava Verdade Pincel Do tanto Gente, eu tinha uma espinha aqui Mas aqui na foto aqui Não dá de ver gente Ó Passandira Ó Ó Ó Gente, eu vou ficar uma princesinha Gente Eu vou passar o blush Esse rosinha Ó Bem rosinha gente Lembre-se Ó Pede pro seu papai e pra mamãe Maquiar vocês Pra fazer um vídeo Maquiando E daí vocês copiam Tá gente E o papai vai botando assim ó Bota o blush Daí a gente bota um rosinha ó Como que ficou bonito Eu acho que eu passei demais Gente Eu acho que eu passei demais gente Calorina 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 vai É nomeador Passar aqui primeiro Tá gente Agora aqui Calorina Pronto Vou passar esse blush aqui Esse aqui Daí eu passo Assim mesmo Ó Pede pro seu papai e pra mamãe Passar base Tá Porque base Pode ter espinha Então passa só um pouquinho Assim Tá Daí Eu já Eu faço isso Porque eu já faço todos os dias Eu vou passar esse azulzinho aqui ó Esse aqui Não esse É azul gente Brilhando Com o brilho Gente É a primeira vez que eu maquio Gravando Passar do outro lado gente Calorina Vai Gente Agora eu preciso de uma coisa bem importante Passar esse delineador Gente Como que eu tô cansada De vez Tô cansada de vez Ai Ai gente do céu gente Eu tô com medo Ai Lembre-se Pede pro seu papai e pra mamãe Que é muito difícil Fazer isso É muito difícil Então pega Sua mamãe e pro papai Pra ver se pode Ou não Se não pedir Vocês Pede pro papai e pra mamãe Vê se Vocês façam sozinho Se vocês façam né Coisinha dessas E eu Não sou doida não tá gente Pera o que eu pensava Era isso Daí A mamãe Deixa eu passar esse delineador Que eu quero Calorina Calorina Vai Calorina Vai Calorina Calorina Vai No Janka Yes Parece gente Que eu faço muitos anos isso Muuuuta coisa Que eu Passo Gente eu passei errado mas não tem problema Gente Parece que eu passei errado Aparece Ai gente ficou mais coisa que eu pensava Ficou mais forte que eu pensava Um mas ficou mais bonito que o outro O outro fechava E passar mais sombra Tá gravando né Ou tá batendo foto De mim Vai Vai Checa Carorina 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 Que eu tava passando Tem que ter Né Essas Se Me tem Uma Que é bem linda Por isso Que eu tô fazendo esses vídeos gente Essa delineador rosa Rosa que eu amo rosa Uau Imete Não Gente Pior que eu pensava Era Mais difícil que eu pensava Gente Fiz tudo errado Pelo menos é a coisa Levantar só um pouquinho Ai Ai Depois eu vou mostrar como eu boto minha roupa Gente eu escolhi essas duas roupas esse look que é maravilhoso esse aqui né Gente Gente Eu Fiz esse Ó Tirei minha sangue que eu comprei Ontem Isso daqui ó De fechar ó Daí Tem essa coisinha Essa coisinha Que brilha no escuro Será que é de lado Vai Os coraçãozinhos Vai Já vem de lado Os coraçãozinhos Lá de quebra Lá de quebra Lá de quebra Agora é de lado Ó Vou usar essa tia né Pra mim fica lindo assim Ai 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 Gente Daí eu botei Isso aqui Aqui ó Assim Daí Eu botei isso daqui ó Deixa o like Deixa o like Deixa o like Se vocês não deixar o fim do texto show Ninguém curte o meu vídeo Se inscreve no canal Não esquece de dar o like Tá minha Minha galerinha Fofinha